Muito boa noite, Andrei Castro de Ribeiro, RTP. Pergunto-lhe, aliás, são duas perguntas, mas que entroncam no fundo numa, que é o final do jogo e o resultado, uma vitória para começar o campeonato. Tinha mostrado na antevisão deste jogo essa mesma vontade, mas também mostrado preocupação da sua parte, mais pelo timing de chegada dos novos jogadores, e que seria complicado criar essas rotinas em tão pouco espaço de tempo, nomeadamente para este jogo. Podemos dizer que correu tudo pelo melhor? Sim, sim, é verdade, correu tudo bem, mas mantenho aquilo que disse, não retiro uma vírula, isto é. Há trabalho para fazer, porque os jogadores chegaram tarde, não importa o porquê, as razões, os jogadores chegaram tarde, e há trabalho que temos que fazer, principalmente ao nível físico, porque os jogadores estiveram parados muito tempo, também por várias razões, lesões, não estavam integrados em nenhuma equipa, em nenhum grupo de trabalho, portanto, os jogadores chegaram hoje, chegaram na terça-feira, até o conhecimento que tem da própria equipa, dos colegas, do treinador, portanto, tudo isto requer algum tempo e algum trabalho. Essa é a preocupação, só que há uma coisa que está associada, ou seja, é a ambição que nós temos, que não iríamos deixar de ter a ambição de vir a Braga, o que fosse que o estádio fosse, lutar pelo resultado e lutar pela vitória. Isso foi o que fizemos e é o que vamos fazer na próxima jornada. Temos um jogo muito difícil em casa, e as duas situações colocam-se exatamente da mesma forma. Vamos ter dificuldades, porque precisamos de trabalho, precisamos de tempo para trabalhar, mas a ambição continua lá. Não é por ganharmos este jogo que os problemas desaparecem, portanto, os problemas continuam, mas, isto é que é importante referir, tenho a certeza absoluta que o grupo de trabalho vai resolvê-los, o treinador, o principal responsável, vai resolver os problemas, os jogadores também, com a disponibilidade que eles têm ao nível do trabalho diário e a forma como entrou na competição, portanto, as expectativas continuam muito altas, como eu disse logo de início, por isso a minha preocupação, se as expectativas são altas, a exigência também tem que ser muito grande, porque o campeonato é muito difícil, é extremamente complicado e muito longo, mas estamos preparados para esses desafios. Mais ninguém? Mas, pedir uma análise ao jogo, o que é que acha que explica este resultado? Bem, a primeira parte, difícil para nós, entrámos um pouco desconfiados, até do nosso próprio jogo, já faltam também algumas rotinas, como disse, tendo em conta os jogadores que chegaram tarde, mesmo os poucos jogos de preparação que não tivemos, devido ao número reduzido de jogadores que tivemos, mas, no entanto, em termos de organização, conseguimos, e é fundamental fazer isso para disputar o resultado, retirar espaço onde nós acreditamos que o Braga é mais forte, perceber as dinâmicas do Braga num corredor e no outro, que são diferentes, corredor esquerdo completamente diferente do corredor direito, e tivemos que nos adaptar um bocadinho, preocupar-nos muito nesse aspecto, defender uma linha mais baixa daquilo que pretendemos, até porque fisicamente não iríamos conseguir pressionar como queríamos durante muito tempo, mas, no entanto, sentimos algumas dificuldades, principalmente na nossa construção, perdemos a bola demasiado rápido, ligávamos longo e não conseguíamos ficar com a bola, curto perdíamos rapidamente a bola, no entanto, com a exceção do golo, um lance de bola parada e uma situação imediatamente a seguir, que dá uma oportunidade de golo para o Sporting de Braga, mas, depois disso, para além disso, de facto, o Sporting de Braga teve muita bola, muita posse de bola, obrigou-nos a bascular de um lado para o outro, mas nós conseguimos fechar os espaços e não permitimos nada mais ao Sporting de Braga. Na segunda parte, corrigimos algumas situações, alguns posicionamentos, precisávamos de arriscar, ou seja, e o arriscar era precisamente definir outras zonas de pressão para recuperar a bola, zonas mais subidas, para nos instalarmos mais vezes nas zonas de ataque, zonas mais adiantadas, para chegarmos às zonas de formalização, e fomos fazendo isso, fomos criando oportunidades também para lá chegar ao último terço, acabámos por marcar e deu-nos, de facto, muita confiança, ficámos, no fundo, ficámos confortáveis no jogo, taticamente, até fisicamente, porque, por exemplo, estávamos cansados, mas fomos gerindo o jogo da melhor forma, as substituições também correram muito bem, ou seja, os jogadores que entraram produziram muito, um grande rendimento, exatamente da mesma forma dos que saíram, e percebemos que a equipa estava a acreditar e que poderíamos chegar ao golo, antes até do 1-2, poderíamos ter feito, acabámos por fazer, e mesmo percebendo a qualidade, as dificuldades que o Braga nos foram colocando, não tivemos em grandes apuros a proteger a nossa baliza, e acabámos o jogo, como disse, confortáveis, sempre percebendo que foi um jogo de uma exigência muito grande, perante uma grande equipa, o Sporting de Braga está de parabéns, o seu treinador está de parabéns, vai fazer um campeonato muito bom, vai longe nas competições europeias, não tenho dúvidas, dúvidas nenhumas, mas para nós foi, de facto, um resultado muito importante e muito especial. Aqui à frente, por favor. Boa noite, João Pedro, Sr. Carvalho. Tinha dito na televisão do jogo que o Sporting de Braga era um dos candidatos ao trítimo, e que ia ser um jogo difícil. O facto de o Famalicão ter ganho aqui hoje dá outra ambição ao Famalicão, e parte de uma maneira diferente, porque ganhou num terreno difícil, como disse, e já agora perguntava qual eram as ambições do Famalicão para este campeonato, uma vez que o ano passado teve muito perto das competições europeias. Parece redutor dizer que este jogo valeu só três pontos, com certeza que jogar num estádio que é difícil, um campo que é difícil perante uma equipa forte, e que nos pôs à prova, que nos estimulou com exigências muito altas, isto para nós, para a nossa reflexão, e percebermos qual é o nível que nós estamos, para nós foi muito importante, até mais com o resultado. ganhar, somar três pontos na primeira jornada, num jogo contra uma equipa como o Sporting de Braga, que é, na minha opinião, o candidato ao título, ou um dos candidatos ao título, como é evidente, sendo claro com as suas armas e com adversários muito poderosos, mas, no entanto, tem estrutura, tem equipa, tem treinador para disputar esse título. Para nós, claro, que é de uma importância muito grande. Se reformularmos alguma coisa com este resultado, é evidente que não, nada, zero, completamente. É um jogo, é uma jornada, é a primeira jornada. O que tirámos daqui, para refletir, para analisar, de facto, é a capacidade que os jogadores têm de reter a informação rapidamente, os jogadores que chegaram tarde, os outros jogadores que cá estavam, claramente, muito importante nesta integração. Passaram também as mensagens daquilo que nós queremos, como é que queremos trabalhar, quando eu digo o trabalho, o trabalho dia a dia, que depois levámos para a competição, e aquilo que sempre prometi que íamos fazer, que era entrar nos jogos, sempre com a vontade de disputar os jogos e disputar os resultados, e, se possível, jogar bem, sendo que, num campeonato tão exigente, será difícil ganhar os jogos todos. Difícil, não, impossível ganhar nos jogos todos. Ano passado tivemos, salvo o erro, 13 vitórias, queremos fazer mais. No ano em que ficámos em 6º lugar, em 19, 20, fizemos 14 vitórias. É um número difícil, mas é isso que nós queremos. Os objetivos, aquilo que me pediram, o que a administração me pediu, foi o 5º lugar, e uma final da Taça de Portugal. Eu estou cá. Não tenho medo de desafios nenhãos, independentemente das dificuldades. Sei que tenho uma equipa de trabalho que está pronta para ultrapassar essas dificuldades. É isso que nós vamos tentar, mas objetivos a longo prazo, nem gostamos de os fazer dentro do balneário. Temos já um desafio muito difícil, que é com o Mourairense, em casa para a 2ª jornada. Terminamos ali, por favor. Comissário Daniel Sousa, para o 0-0. Eu queria recuperar aqui a questão das substituições, porque pareceu-me uma questão chave para o desfecho do jogo. Questiono o que a comissária procurava com as substituições, se conseguiu tudo aquilo que pretendia delas, e aproveito também para perguntar em que ponto está a integração destas novas caras que foram chegando a conta gotas. Bem, em termos das substituições, o objetivo, claramente, foi dar mais frescura e mais agressividade no último terço. Tínhamos o Henrique, o Henrique muito mais próximo do Cádiz do que o Otso. O Otso também já estava fisicamente, já estava muito debilitado. Então, jogou características totalmente diferentes. Ou seja, tenta bloquear a linha defensiva do Braga para não nos pressionar o jogo interior. Abrimos na direita, ou continuamos, com a largura, com o Afonso, que entrou também muito bem. E depois, em termos de características dos jogadores, e que alterou muito a forma de nós abordarmos o nosso ataque posicional, foi a alteração do Alex pelo Oscar. Ou seja, jogadores de diferente perfil, Alex, jogador rápido, um jogador de ataque, muito ataque no espaço e na profundidade, jogador que trabalhou imenso, que nos dá essa solução, que também é muito importante, e alterámos pelo Oscar para jogar um bocadinho nas costas da pressão dos médios do Braga, para jogar entre linhas, sendo que podemos beneficiar, então, com o Henrique encostado ao Cádiz, a tentar bloquear no corredor central os centrais e a pressão que muitas vezes os centrais faziam a quem jogava entre linhas. Acabou por correr muito bem, deixo-me também referir os jogadores que de início também entraram, porque parece-me, com certeza, o qual alterámos acabou por correr bem, mas o jogo estava, nós estávamos de dentro do jogo, porque estes jogadores fizeram um trabalho fantástico, os que terminaram o jogo e os que acabaram por sair, no caso do Pablo, do Watson, uma pressão na frente, ajudou muito o Cádiz, e o Alex teve um trabalho fenomenal, e eu na televisão, e passo já para a segunda parte da pergunta, eu na televisão até falei com o Alex, o Alex treinou de 8 sessões de treino, um tempo de paragem muito grande, das férias, depois trabalhou sozinho, não estava integrado em grupo nenhum, e eu até disse na televisão que ia pô-lo a jogar, mas sabia que ele não ia aguentar os 90 minutos, até pela identicidade que ele põe no jogo, jogou com muita intensidade, muitas ações de alta intensidade e de sprint, o trabalho dele foi fundamental para depois o Oscar entrar e criar problemas ao adversário da integração dos jogadores. É complexo porque temos vários jogadores em etapas diferentes de preparação, e dentro da preparação temos que introduzir questões de ordem tática, mas vamos ajustando, agora temos como temos o jogo na segunda-feira, temos se calhar uma semana, um microciclo maior para podermos trabalhar e para lentamente ajustarmos e ficar o plantel todo equilibrado, quer em termos físicos, quer em termos táticos, mas penso que também é fundamental os jogadores que estão do ano passado, estão confortáveis com a nossa forma de trabalhar, a nossa proposta de trabalho é conhecida pelos jogadores, os jogadores que eram do ano passado, eles também vão passando muito dessa informação importante, e penso que rapidamente irá ser ultrapassada essa dificuldade. Está feito, obrigado a todos, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.